Olá, pessoal! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia e hoje eu estou aqui para ler uma poesia para vocês. Uma poesia que saiu nessa revista Vida Simples, maravilhosa, daquele poeta já muito conhecido. Eu tenho um livro dele, Zaque Magiesi. A poesia chama-se Abra-se para o Novo. Tem tudo a ver com essa revista que está divina, esse número aqui. Recomendo muito também, tá bom? Aguardem aí, já, já. Olha isso, gente! Não é uma pintura. Não é. Bom, pessoal, eu vou ler aqui a poesia do Zaque Magiezi. Magiezi. Abra-se para o Novo. O Novo todo dia nos procura. Todo dia nos convida, nos chama para ir conhecer o desconhecido. Ele procura companhia. Sem você, o Novo também não vai. Sem você, ele também não existe. Sem você, o passado não pode nascer. Se você não seguir em frente, não haverá memória, não haverá saudade. Só haverá uma vida incompleta. Entende? O Novo te acorda todo dia. Não se preocupe com aquilo que você deve levar. O coração já cuidou disso. Separou o que é essencial. Apenas vá com o Novo. O amor, a vida, os encontros estão lá. No ainda desconhecido. Algumas histórias só estão esperando você para começar. Tem coisa mais bonita, gente? Né? Nossa! A gente tem que estar sempre aberto para o Novo. Porque a gente nunca sabe quando ele vai aparecer na nossa vida. Não é mesmo? Então, temos que estar sempre prontos para os estudos, para aprender, para amar, para ser feliz. E para fazer os outros felizes. E para fazer o bem. E com isso, atingir a felicidade. Não é verdade? Um beijo, gente. Obrigada. Não esqueçam de colocar o positivo aqui para ajudar o canal. Tá bom? E comente se você conhece esse poeta. Se você conhece essa revista. Eu gostaria muito de saber. Tá bom, gente? Um beijo. Obrigada. Boa quarta para todos.